Ter um pensamento crítico é uma soft skills mais importante para você, líder ou não. Quer começar a desenvolver essa skill no seu dia a dia agora? Então vamos nessa, vamos aqui para esse Insidercast de hoje. Eu sou Fábio Oliveira e a gente tem aqui o Guilherme Junqueira. Ele é CEO e fundador da Gama Academy. Junqueira foi indicado pela revista Forbes como um dos 30 jovens abaixo dos 30 anos mais promissores do mundo. Também foi eleito como um dos 10 empreendedores que mais contribuíram com o ecossistema brasileiro de startups. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Que prazer estar aqui, eu que agradeço. Gratidão imensa estar num palco onde eu já ouvi muitos episódios, aprendi muito com vocês e vários dos outros convidados. Espero poder somar num tema tão importante que é pensamento crítico e temos todos que adquirir essa habilidade ou desenvolvê-la. Poxa, Guilherme, a honra é nossa de estar aqui hoje na nossa nave Insidercast. E a gente vai explorar aí muito do seu conhecimento. Inclusive, a gente viu aqui o primeiro tema, que não dá pra deixar de falar, que você foi um dos 30 jovens abaixo dos 30 anos mais promissores do mundo, segundo a revista Forbes. Isso tem muito a ver com essa sua sede por conhecimento, por desenvolver soft skills, com seu pensamento crítico, que é o tema desse episódio? Guilherme, seja bem-vindo. Ótimo. Primeiro, foi uma grande honra, né? Uma revista mundialmente conhecida, extremamente chancelada por muitos empreendedores e empreendedoras, e que serve de combustível para todo empreendedor. Eu sempre digo que empreender é viver uma montanha russa quase que diária, né? Se acorda muito feliz, contente, empolgado, vai dormir triste, vai almoçar frustrado, enfim. Então, todo e qualquer reconhecimento dá um gás a mais. Mas é preciso também ter muita cautela na hora de receber ou até de buscar reconhecimentos como esse, porque acaba que a gente tenta entender sucesso como esses gatilhos de reconhecimento, fama e dinheiro, e que não necessariamente é o que condiz com o sucesso. E eu sempre tive por mim que sucesso vem da noite para o dia em 10 anos, né? De muito trabalho, muito esforço, resiliência, paciência e consistência, entregando com muita disciplina e tendo a execução muito mais do que a inspiração. Então, eu acho que o que fez essa consideração e essa chancela da revista foi muito por isso, né? Por ser uma pessoa obstinada e sonhadora, mas que sonha ao mesmo tempo que se indigna, porque a indignação ela te move, né? E vê muitos desempregados, vê a necessidade de transformação que o diploma exerce no ensino superior, vê a necessidade das pessoas desenvolverem habilidades comportamentais para deixarem de ser demitidas, é o que me moveu, né? Quase que um 3D da indignação, né? O diploma, a demissão e o desemprego acabaram me movendo. E quando você foca necessariamente em resolver um grande problema, se esforça, traz gente capaz para fazer junto contigo, o reconhecimento ele é consequência e não objetivo. Então, nenhuma nota fiscal é paga com um prêmio que você ganha de qualquer revista, mas ela te ajuda, obviamente, a ganhar mais chancela, endosso, autoridade para conseguir crescendo, entregando propósito com qualidade, e aí sim você conseguir emitir mais boleto e pagar algumas notas fiscais com tudo isso que um grande prêmio como esse pode te proporcionar. Poxa, adorei essa analogia de pagar boletos. A gente nunca pode dormir em berço esplêndido, né, Guilherme? Sempre tem que estar se desafiando e aprendendo sempre que é o seu propósito, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas a gente não está sozinho nesse Insidercast. Eu tenho aqui dois jovens muito talentosos também. Eles já passaram dos 30, mas eles são muito talentosos, sim. Um deles está um pouquinho rouco. Acho que ele deu uma acampada nesse fim de semana, inovou. Também foi aprender, né? O primeiro dele é o Menino das Luzes, o Cleiton Lúcio. E aí, Cleiton? Seja bem-vindo ao Insidercast. Rouco é apelido, gente. Hoje eu estou aqui no modo economia, aqui econômico de voz. Exatamente isso, Fábio. Eu fui fazer um treinamento de inteligência emocional, que eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano, e acabei, né, forçando um pouquinho além da minha voz. Pensei que ia me recuperar a tempo do próximo episódio, mas, felizmente, estou aqui no modo econômico. E é isso, né? A gente sempre tem que buscar se autodenvolver e sempre ser inconformado com as coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Sempre buscar crescer, crescer cada vez mais. E a gente também tem aqui a menina itinerante, né? A Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Deve estar melhor do que eu, né? Olha, eu estou com um pouquinho mais de voz que você, né? Estou prestes a virar o meu ponteirinho dos 30 anos. Na verdade, 31 a mais, né? Vou fazer 34 daqui a dois dias. Então, estamos aí... Acho que somos meio que contemporâneos aqui do Guilherme, mas a gente vai descobrindo ao longo do tempo, que eu já fiquei olhando ali, ó, a estante dele. Para quem ainda não está vendo, a gente só está ouvindo. Depois corre lá no YouTube para ver a estante cheia de coisas ali do Guilherme, que depois eu vou perguntar algumas coisinhas a mais para ele sobre isso. Mas, primeiramente, dá licença, gente. Olá, Insider! Sejam bem-vindos ao segundo ano do Insidercast. É com muita alegria que a gente recebe vocês aqui em mais essa leva de novos episódios com gente tão bacana quanto o Guilherme. E já vou puxar ele de volta aqui, puxar todo mundo de volta, porque vamos às nossas perguntas, vamos começar a pauta deste maravilhoso podcast. Começando, Guilherme, com a primeira dica que a gente pode dar aqui para quem está ouvindo a gente, que é sempre investigue as informações. Por que o líder ou o colaborador não pode aceitar as informações de ninguém sem antes se criticar? E por que esse tipo de atitude, esse tópico, é tão importante? Guilherme? Legal! Acho que, primeiro, para a gente aterrissar no tema, Pensamento Crítico foi eleito pelo Fórum Econômico Mundial uma das soft skills mais importantes do futuro, e que, de fato, do atual e do futuro, e que, de fato, vai ajudar a gente a se manter competitivo. Se você quer ter um emprego, se você quer ter um negócio em 30 anos, em 50 anos, soft skills vão te diferenciar da Watson de robôs e várias outras tecnologias que vão roubar um pouco do espaço que hoje somente o manual está tendo protagonismo. Então, se a gente está falando de tudo que é coding é futuro e tudo que é no coding é futuro, ou seja, relações humanas, o jeito que a gente se relaciona a pensamento crítico vira um dos protagonistas nisso. E, como a própria palavra diz, é o jeito de pensar e de criticar. Será que é só criticar? Não, o crítico vem de ter criticidade, ou seja, de eu ter um crivo e saber elencar para mim, com filtros, o que serve ou o que não serve, não baseado em opinião, e sim em informação, em dados. Então, trazendo o que a Bá reflete junto com a gente sobre investigação, vamos fazer uma analogia com o Watson, com qualquer um dos grandes... Eu sou um grande fã de Agatha Christie e todos os casos policiais têm sempre um investigador, tem sempre um Sherlock Holmes, tem sempre um meu caro Watson ali, e que eles vão além do óbvio e, basicamente, são estrelas hoje do cinema ou da literatura, justamente porque fizeram diferente na hora de investigar. Investigar é obter informação onde não está. E, para um líder hoje, ainda mais em tempos de pós-pandemia, se é que a gente pode considerar que já estamos no pós-pandemia ou em uma eventual retomada, o sentimento humano, a empatia e tudo que a gente teve que ter e desenvolver ainda mais e acelerou aí os 10 anos de transformação digital, trouxe uma grande responsabilidade para um líder mais vulnerável, um líder que traga confiança e um líder que saiba investigar antes de acusar, um líder que saiba ir a ponto de investigar dados para tomar decisões sem ser tão rasas ou muito emocionais, como estamos acostumados. Então, sim, essa é a primeira dica. Investigue informações e considere bons profissionais aqueles que carregam uma lupa no seu bolso ali, na sua mochila, porque qualquer dica ou qualquer vestígio é uma pista para você tomar melhores decisões. Sensacional, Guilherme. E a segunda dica poderia ser sobre achismo, né? Achar que sabe, pode jogar contra o profissional, já que isso pode demonstrar insegurança no trabalho, pois é, eu tenho um filhinho de 4 anos e uma filha de 1 aninho, a Lia. E o Theo, o mais velho, está exatamente na fase do eu sei. Ele sabe, ele sabe das coisas, ele não acha mais, ele sabe, ele quer tomar decisões, ele sabe a hora de tomar banho, a hora de não tomar banho, ele sabe que não quer comer, enfim. Então, tem uma fase ali nessa vida e nessa descoberta que a criança é maravilhosa, né? Que a fase cognitiva, né? De todo o pensamento, a formação da psicologia, né? Da personalidade dessa pessoa, está sendo formada ali até os 6, 8 anos, mais ou menos, que vai se definir. Então, toda influência em termos de temperatura e comportamento que essa pessoa ou criança é exposta, ela influencia nessa tomada de decisão. E aí, pessoas que acabam achando muito, são pessoas que, num primeiro ponto, acabam se definindo como personalidade forte ou que quer colocar, de alguma forma, a sua opinião, entendendo que opinião é um misto de informação dado e um jogo de viés, né? Que eu estou dando uma opinião ou fazendo um achismo pelo que eu acho que é mais legal, que é mais bonito, que é uma informação que vai me ajudar. Então, quando a gente tira os achismos, ou seja, a gente coloca realmente a frase que levou o Google a ser o que o Google é, né? Aqui a gente acredita em Deus, o resto traz dados, né? Então, traz dados aqui para comprovar. Você quer tomar uma decisão de lançar um novo produto? Você quer tomar uma decisão de, na Black Friday agora, colocar metade do preço? Mas qual é o argumento? Qual é a informação? Pessoas que trazem base, trazem contexto, ajudam outras pessoas a ter bom senso e tomar de decisão rápida. Se a gente só fica no achismo, dedinho para cima e eu acho que está para a esquerda, eu acho que está para a direita, eu acho que é mais bonito, eu acho que tinha que ser amarelo, eu acho que com base em quê? Qual é a sua expertise? Qual é o seu background? Qual é o seu contexto? Gente, se o mundo inteiro tivesse mais contexto das coisas, ou seja, explicações de base, de tudo que se precisa opinar ou decidir, a gente já tinha metade dos problemas resolvidos. Imagina se a gente tem alinhamento de expectativas juntos também. Não ia ter nem separação, nem divórcio ia ter, porque tudo é uma questão de alinhamento de expectativa com quem você combinou em um determinado momento, uma trilha a ser seguida e daqui a pouco acaba mudando as expectativas com baixo contexto, baixa comunicação. Então, líderes que não se atentarem a fazer a sua gestão sem achismo, vão acabar sendo definidos pelos papos de corredores nas rodinhas dos colaboradores, que vão deixar a sua orelha bem quente. Principalmente em um momento que a gente está se baseando muito nas decisões em dados, informações para o negócio. Hoje, o líder e a empresa que não se basear em dados vai perder mercado, isso é inevitável. E o achismo joga totalmente contra a tese dos dados. Então, o profissional ser valorizado, o líder ser valorizado, realmente precisa ter base em dados e fontes, senão fica tudo no senso do comum do achismo. E a outra coisa muito importante que a gente quer explorar com você, Guilherme, que o mundo corporativo é um verdadeiro jogo de xadrez. E para a gente estar um passo à frente nessa história toda, muitas vezes a gente precisa analisar o contexto antes de dar aquele passo para frente. muitas vezes ouvir mais e falar menos, talvez, em algumas ocasiões. Quais as dicas que você daria para esse jogo estratégico, do jogo de xadrez, dentro do mundo corporativo, para a gente ter sucesso lá, para o líder ou profissional conseguir avançar casas na sua carreira? O Fábio, a Harvard Business Review trouxe um artigo sensacional e que faz uma analogia exatamente com a sua pergunta sobre como a antiga liderança continua jogando dama enquanto a nova liderança está jogando xadrez. Pessoas são diferentes, se movem de maneiras diferentes e têm poderes diferentes em cada uma das suas movimentações. Enquanto num jogo de dama você é um simples colaborador que está trocando tempo pelo seu salário no final do mês, que vem lá do sal, motivo de chamar de salário é porque você trocava peixe pelo sal, que era algo muito importante, carne de vaca ali pelo sal. Então, até quando vamos ficar trocando o salário por algum bem ou recurso que a gente quer conquistar no famoso hashtag Sextou? Quando colaboradores começam a se questionar em relação ao seu propósito, ao seu tempo e ao quanto estão dispostos a encarar uma zona de conforto para ter um pouco mais de conforto, eles começam a ser jogadores de xadrez. E aí, quando um líder entende isso e começa a entender que tudo é sobre pessoas, que liderar é um jogo de inspirar e fazer com que as pessoas busquem os seus resultados com a melhor performance possível, da melhor maneira coletiva possível, a gente passa a entender que esse jogo de xadrez não é tão complexo quando você entende do seu mercado, que geralmente é o que move boa parte das empresas. Você sabe que segmento você está, quem são os players, quais são os preços, quais são os seus maiores ofensores em relação à qualidade, a custo, a qualquer que seja as coisas. Então, veja, a dominância em relação ao ritual técnico que sua empresa presta um serviço ou cria um produto é de alta dominância. O que falta é a gente dividir o bolo entre o que eu sei tecnicamente, o que eu inovo em termos internos da minha empresa, do que eu jogo para o mercado em termos de uma estratégia clara e bem comunicada para o meu time, objetivos e metas muito bem alinhadas e fazendo as pessoas entenderem o porquê elas estão lá, dando autonomia para as pessoas poderem tomar uma decisão, porque o comando e controle já foi, agora a gente tem que trocar pelo ser de colaboração, pelo ser de confiança e não do CC lá de comando e controle que já passou, não rola mais. E se a gente conseguir fazer tudo isso de uma maneira que ainda leve as pessoas a estarem nos seus Love Mondays, amando as suas segunda-feiras, a gente vai fazer empresas muito melhores e que entregam um produto e serviço que é o reflexo do que o seu colaborador vive. Quem nunca chegou, às vezes, para pegar uma casquinha aí num fast food e a pessoa está lá triste. Ela vai ser um reflexo do que ela está vivendo. Se você dá um grande bom dia, muito obrigado por essa casquinha, por esse milkshake, é ação e reação. A pessoa provavelmente vai reagir positivamente. Imagina se o líder dela fizesse isso. Todos os dias dela seriam melhores e não somente os dias que aquelas pessoas que querem alegrar a vida das outras estivessem ali. Então, sim, precisamos estar um passo à frente e eu elenco aqui que a parte humana de relação e de estratégia com o time ganha jogo até mesmo daquelas empresas que têm um produto um pouquinho pior ou um pouquinho mais barato ou um pouquinho mais caro, independente da sua estratégia. Se você não olhar pessoas, você não vai estar um passo à frente e o seu rei vai estar em xeque aí no seu xadrez corporativo. Bom, Gui, agora quebrando um pouco a nossa sequência aqui de dicas, queria fazer a nossa pergunta coringa como eu comentei lá no comecinho, muito baseada no que eu estou vendo no seu cenário aí da tua estante, né? O que tornou você uma pessoa antifrágil? A força do Hulk ou as aventuras, perspicácias do Mario Bros que está ali aí em cima da tua estante? Muito boa analogia e questionamento, até porque o nome da gama é baseado no Hulk, então por isso que o Hulk está aqui. Gama Academy vem dos raios gama, né? A gente entende que as hard skills são a grande representação do que o Bruce Banner é, né? Você tem um cientista mega inteligente ali que é extremamente disciplinado, estudioso, e você tem o Hulk que quando fica raivoso, bravo, ele toma uma força gigantesca e representa ali as soft skills ou a falta delas em alguns momentos, né? Então, para a gente o raio gama é a parte educacional, é fazer uma metodologia que funciona de um jeito que cabe no bolso e tomando o tempo que é necessário para que você saia de lá empregado ou bem competitivo em termos de mercado, né? Eu acho que essa indignação que eu comentei no começo tem muito a ver do porquê eu sou nerd fissurado em Hulk, eu estou no meu quarto CNPJ e todas as empresas tiveram base em alguma analogia que refletiu o propósito da empresa mesmo que não vindo dos quadrinhos, né? Porque o nerd é aquela pessoa que realmente vai buscar ali origens, fatos e dados para comprovar. Então, acho que do Hulk eu trago muito a questão da resiliência. Acho que se a gente não tiver resiliência aguentar a porrada entender que essa vida empreendedora é só um glamour que vai sair no jornal que você vai querer fazer um monte de coisa que alimenta seu ego mas no final do dia é a profissão mais solitária da face da terra que enquanto você vai estar lá num churrasco comentando quem ganhou se foi o Corinthians se foi o Flamengo você está pensando na folha de pagamento segunda-feira que você tem um boleto a receber de um cliente que está te dando aí uma dor de cabeça então não achem que de fato resiliência é algo bonitinho só para se falar não é aguentar a porrada mas o que define não é como você cai durante uma briga ou durante uma batalha ou durante um soco é o tempo de resposta para você levantar eu brinquei recentemente a gente ganhou um prêmio chamado Startup Awards levamos uma dobradinha melhor empresa do ano e melhor startup de educação do ano e na hora do meu discurso eu com dois troféus pesados para caramba tipo Oscar assim eu falei aqui na minha mão tem dois prêmios e aqui na minha conta empreendedora tem três burnouts tem três apagões psicológicos emocionais ao longo dos últimos seis anos empreendendo e construindo uma companhia que hoje faz parte de um grande grupo educacional tenho muito orgulho de fazer parte do grupo Anima fomos investidos adquiridos por eles e agora temos aqui mais de cem vidas na gama acordando todo dia cedo e para ter a mesma resiliência para passar por todos os desafios só que sem necessariamente ter os burnouts que eu tive ter todas as abdicações que eu tive que fazer então é para isso que um líder serve na minha opinião e do lado do Mário consistência e paciência quem jogou Mário quem já zerou Mário sabe da importância de você se manter ali sem bater nos 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 adversários porque senão você vai ficando pequenininho sua vida diminui e daqui a pouco você morre então consistência em se manter ali desviando dos obstáculos sem muita sede ao pote e e principalmente paciência porque um jogo e uma batalha para se zerar um game é feito de várias fases que você pode ganhar pode perder que você pode ir mais rápido pode pegar um túnel e desviar você pode ter o Luíde ou o Yoshi para te ajudar às vezes você está sozinho mas o mais legal é você ter paciência porque novamente as coisas não acontecem da noite para o dia temos uma geração vindo aí que não precisou esperar chegar da escola almoçar aí assistir o programa preferido ela pode estar na hora do recreio e já colocar no YouTube e apertar no Netflix isso faz com que a resiliência a paciência vá embora porque é instant gratification eu quero agora eu quero agora porque eu quero é isso eu sempre tive eu quero um carro eu chamo um Uber eu quero uma comida eu chamo um iFood estamos vivendo na era do instant gratification e se a gente não tiver paciência para as nossas carreiras se a gente não tiver paciência para as nossas empresas a gente vai cair nesse conto que é tudo muito rápido que é tudo muito instantâneo e aí vem a conta porque essa conta não é tão barata e a gente vê aí o quanto de problemas e bagagem psicológica isso está causando em muita gente sensacional Guilherme bem infelizmente hoje eu não vou poder falar muito aqui mas tudo que você falou sobre resiliência e paciência por incrível que pareça eu passei nesse curso de final de semana e eu vivenciei bastante isso tanto que eu tive que decorar um texto gigante sobre a filosofia da atitude e passa por isso e uma das frases a frase final do texto é assim estou convencido de que a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo àquilo e o mesmo é com você e é exatamente isso tudo leva tempo que ser resiliente é necessário a coragem de não de não agradar o Guilherme está mostrando o livro para quem não está assistindo para quem está no podcast acho que o que o Clayton acabou de trazer é o que mais me surpreendeu nesse livro estou terminando aqui é quando a psicologia saiu na balada e fez um dating com a filosofia e criaram esse livro aqui que é o filho dos dois a coragem de não agradar me ensinou que a reflexão do que a gente é e de como a gente reage ao que a gente quer que as pessoas sintam ou pensem sobre nós é o que nos define enquanto frustrados ou enquanto felizes e se isso é uma verdade e se isso é uma baita de uma reviravolta em relação a toda a toda a questão freudiana que a gente sempre viu causa e efeito o trauma que você teve lá é o que te define porque você é hoje eu estaria ferrado se eu estivesse vivendo uma vida freudiana porque eu sou filho de mãe solteira funcionária pública trabalhando em posto de saúde me criou vendendo revistinha da Natura Avon e tudo mais fui conhecer meu pai biológico 14 anos de idade nunca tive nada de mão beijada comecei a trabalhar 14 anos não ser asa carregando caixa de tomate para ajudar minha mãe e pergunta se são essas dificuldades e dilemas que eu tive na vida que deixaram o meu vitimismo ou a desculpa pronta para eu falar é por isso que eu sou assim é por isso que eu não dei certo pelo contrário eu acho que cada uma dessas coisas cada uma dessas vitórias me fizeram apostar ainda mais no que eu sou fruto da educação que muda a vida a longo prazo do emprego que muda a vida a curto prazo trabalho e estudo muda a vida de todo mundo só basta realmente querer fica parecendo papo de coach e eu sempre achei que era até ser o fruto dessa própria solução mágica que é acordar mais cedo que os outros estudar o dobro não dormir talvez em alguns momentos mas depois descansar porque seu corpo precisa e aí a vida é uma busca por um equilíbrio utópico que às vezes não vai existir quando você estiver na sua ápice financeira sua qualidade de vida vai estar uma merda provavelmente e também o seu desafio talvez você já esteja começando a se repensar mas às vezes você está muito bem desafiado e sua qualidade de vida está média e o seu financeiro está médio e aí você vai sempre buscar um equalizador e não existe essa fórmula mágica de equalizar na vida porque em vários momentos a gente vai passar por esses altos e baixos então pra mim é uma baita verdade o que você traz eu acho que é preciso sim que a gente amplie esse campo de visão caminhe pro primeiro lugar mas se o Junqueira de hoje conversasse com o Junqueira de 10 anos atrás eu ia falar assim meu filho vai num check-up emocional pra saber quais são os seus gargalos quais são as suas top 3 kriptonitas ou seja aquelas coisas que te deixam fraco quando você fica perto ou quando você de alguma forma se depara com aquela emoção com aquele sentimento quais são os seus headbulls quais são aquelas coisas que te dão asas que fazem você crescer que são coisas que são forças versus as suas fraquezas porque daí eu saberia que autoconhecimento é diferente de autoajuda que era uma coisa que por muito tempo eu fiquei afastado porque eu achava que era tudo farinha do mesmo saco tem muita gente ruim mas também tem muita gente boa e a gente tem que saber filtrar, ter mentor perguntar os caminhos porque daí esse horizonte essa visão profissional como essa quarta dica trouxe é muito mais efetiva na nossa vida sensacional Guilherme pelo que eu ouvi até aqui você é o exemplo vivo do que eu acabei aprendendo esse final de semana atitude resolve tudo e cara a gente vive numa era de informação que é muito raro você encontrar uma pessoa que realmente ela pode reclamar da vida que ela levou porque assim informação está aí e como você disse educação e trabalho constroem é só persistir só isso pessoal eu acho que o Guilherme acabou respondendo um pouco a minha pergunta mas eu vou querer aprofundar um pouquinho com ele seria o seguinte Guilherme a quarta dica conheça todas as suas opções é preciso que o profissional amplie o campo de visão e não se limite ao seu quadro para que ele consiga seguir o seu caminho você poderia aprofundar um pouco dando alguma dica ou conselho em relação a isso legal quantos de vocês que estão nos ouvindo aprenderam uma coisa nova que você não faz há muito tempo você exercitou algo que você nunca fez aprender uma nova coisa é sempre um jeito de ganhar repertório e para mim existe uma coisa que é tão linda que é tão até mesmo simples que é você se desconectar com o horizonte que você está imerso chamado Bolha e sair um pouquinho para fazer as desconexões porque a gente fica sempre falando de aprender aprender gente a gente tem que desaprender não se fala mais criado mudo gente sabe porque existe essa palavra criado mudo porque lá na época feudal existia um escravo que ficava em pé do lado do senhor feudal com a mãozinha estendida e ele era um criado que tinha que ficar mudo e só estendendo a toalha ali quantos de nós nós paramos e conseguimos dedicar um tempo para desaprender desaprender coisas que até então eram faladas e a gente nem sabia a etimologia disso e agora a gente tem oportunidade a era da informação está aí o desconhecimento e a ignorância é uma opção agora se a gente amplia nosso campo de visão saindo da nossa bolha a gente faz ainda mais conexões neurais e quando você está pensando em conexões você está pensando em resolução de problemas e quem tem mais repertório resolve melhores problemas porque uma pessoa um engenheiro que foi contratado para mudar lá a fábrica da Colgate dar uma pasta de dente e fez uma máquina muito maravilhosa e tudo mais para conseguir diminuir as perdas lá das pastas de dente que vinham sem a pasta de dente só vinha a caixinha tinha só a pasta de dente e aí foi estudou e tudo mais e ele estava ali focado na hard skill um simples operário ali que estava na ponta no chão de fábrica colocou um ventilador na linha de produção que ventilava ou seja expurgava ali todas as caixinhas de pasta de dente que estavam vazias um simples ventilador versus um projeto de milhões trouxe a resolução do problema e sabe de onde veio essa combinação de alguma forma esse operário pensou e conectou algo que ele já tinha visto já tinha feito e a simplicidade resolveu o que era complexo e se a gente traz essa combinação significa que por que o Junqueira está estudando filosofia e psicologia sendo que ele trabalha com programação com data science com um monte de coisas hard, hard core por que que eu tenho um amigo que agora resolveu tocar piano do nada vou tocar piano olha que maravilha por que que poker me ajuda na minha vida estratégica por que jogar tênis é algo que eleva as conexões entre as pessoas o network olha como você estou falando aqui de temas assuntos que podem ter relação com seu hobby mas você pode aprender a cozinhar você pode aprender como faz um risoto por exemplo eu conheço muita gente Fábio que fala que não sabe cozinhar mas sabe fazer risoto eu acho estranho isso né mas essas conexões aumentam o repertório e se há uma coisa que vai funcionar para profissionais do futuro é combinação então quando você combina coisas de mercados e tempos e temas diferentes você tende a usar a criatividade com a combinação e vira a combinatividade e isso ajuda a resolver cada vez mais problemas por isso que eu acho que tem sim que aumentar as suas opções até para você não ser uma pessoa mono né você tem que ter mais opções e se você for demitido hoje você vai procurar um emprego amanhã com o mesmo cargo com a mesma posição em uma empresa concorrente do mesmo segmento ou não você tem uma polivalência que pode né se aplicar em vários nuances em vários tipos de vaga pessoas que são T-shaped ou seja tem o seu T vertical que é profundo que é o que eu sei fazer tecnicamente muito bem por muito tempo eu fiz isso mas também tem o seu T horizontal que traz essa polivalência traz um olhar um pouco mais superficial mas complementar são pessoas que tendem a dar muito mais certo são mais generalistas do que especialistas mas que tem necessariamente um momento que ela vai precisar ser especialista ser headshot ali conseguir resolver problemas com muita competência Guilherme você falou em repertório eu vou fazer até uma brincadeira agora o repertório eu moro aqui em Osasco que é a cidade mundial do cachorro-quente muito conhecida né o repertório chegou até o cachorro-quente pra você ter uma ideia aqui o cachorro-quente hoje virou sushi dog tem a versão sushi dog com alga marinha então o cara pegou a culinária japonesa a culinária americana e fez o sushi dog e ficou maravilhoso ficou uma delícia eu comprei várias vezes ele inclusive coloca uns Doritos em cima então por isso que é um amigo mexicano o brasileiro ele é muito criativo né as nossas pizzas a gente tem pizza doce na Europa não existe pizza doce nos Estados Unidos não existe pizza doce o brasileiro tem que aproveitar a vantagem que ele tem competitiva da criatividade na culinária no jeitinho brasileiro do ponto positivo do jeitinho pra mudar muita coisa né porque a gente é muito criativo aqui no Brasil só que tem um porém Guilherme as empresas brasileiras acho que a gente tem um problema que a gente vai entrar agora na quinta dica que ela não permite não tolera o erro a gente a todo momento no mundo corporativo se a gente erra ou a gente corre risco de ser demitido perder uma oportunidade de uma promoção e isso inibe muito a criatividade porque eu não estou disposto a me arriscar fora da minha bolha você falou em romper a bolha né dentro desse episódio que é super importante pra quem quer crescer mas muitas vezes as políticas da empresa os processos da empresa não permite a gente romper a bolha e ser mais criativo e ser criativo envolve erro e aprendizado então eu chego com essa quinta dica pra você que é o erro é uma maneira de aprender por que que essa etapa é tão importante pro desenvolvimento profissional e pra inovação das empresas queria que você falasse um pouquinho sobre isso Guilherme legal pra mim eu acho que é uma questão cultural em primeiro ponto quantos de vocês chegaram da escola na oitava série sentaram pra almoçar com seus pais e seus pais falaram e aí quais foram os problemas que você teve no dia hoje quais foram as notas baixas que você teve o prazer de tirar quais foram os bullying que você sofreu dos seus colegas de sala a gente não fala sobre fracasso logo nunca o fracasso vai ser visto com bons olhos quantos deram as mãos quando eu quebrei a minha primeira empresa eu fui três semanas seguidas pra empresa morava com a minha mãe ainda com vergonha de falar pra ela que eu tinha quebrado eu fui três semanas pra um lugar que já tava fechado não tinha mais colaboradores foi muito difícil ouvir o meu próprio eu falando você é um bosta então se eu não consigo encarar eu mesmo que quebrei que errei e que depois de dois anos dois funcionários meio milhão de faturamento olha que da hora izaz vamos crescer e lá 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 todo feliz porra deu errado deu errado só que depois de anos e nada como o tempo você consegue olhar pra trás eu falei cara aquele erro foi o meu MBA só que foi mais barato e mais rápido do que um MBA porque eu aprendi tanto eu aprendi de tudo então o que eu sempre recomendo é que aprender pra empreender faz o MBA da vida empreendedora pega lá vamos supor vamos falar de um MBA de mil reais por mês dezoito mil dezoito meses pega dezoito mil reais você tem uma meta de em um ano e meio quebrar essa empresa você tem que quebrar essa empresa tá essa é a meta se você não bater essa meta a empresa continuar viva durou né tá dando dinheiro ó parabéns você passou né agora você tem uma empresa você é empresário você não é mais um estudante do MBA da vida agora se você quebrou valeu olha o tanto de aprendizado que eu tive eu fiz na prática gestão de pessoas operações logística publicidade marketing fiz internet tomei calote de desenvolvedor desenvolvedor na época lá enfim olha que maravilha você só olha o erro quando você tá lá na frente e aí você vê que o erro foi um ponto que juntou em várias linhas e foi o grande motivador de te trazer onde você está então pra mim o erro se chama oportunidade oportunidade de aprender oportunidade de olhar pra trás oportunidade de rever e isso vale pra tudo gente pra nossa vida pessoal vale pra nossa vida profissional mas pra mim a falta de ter a cultura do erro dentro das empresas hoje se deve ao medo de sair da posição que está do status quo porque né existe um branding ali dentro da empresa grande que não pode lançar um aplicativo pra tentar concorrer com uma fintech pequenininha e dar errado e cair e não ter suporte e tomar uma nota baixa e ligarem lá no 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 suporte no reclame mandarem no reclame aqui gente estamos always em beta então se a gente precisa aprender a gente tem que se mostrar vulnerável a gente tem que de alguma forma abrir pro nosso cliente ou pra qualquer que seja o stakeholder que esteja se relacionando com a gente que a gente está tentando aprender tentando melhorar e querendo a ajuda dessas pessoas pra melhorar a dica que fica é leia um livro que foi a bíblia que me ajudou depois desse desse grande incômodo depois aprendizado né que foi quebrar eu li um livro chamado Startup Enxuta Lean Startup lá do Lean Manufacture da Toyota lá ó o Fabio está mostrando agora este livro na tela ele te ensina simplesmente que você tem que criar tentar ali validar com algumas pessoas mensurar esses dados aprender o que você desenvolveu ali se foi bom ou se foi ruim e interações muito rápidas e muito enxutas não precisa construir um prédio pra mostrar pra uma pessoa a planta do prédio e falar isso serve pra você daí a pessoa vai falar não eu não compraria porque não tem churrasqueira opa vou colocar a churrasqueira ainda tá na planta mas hoje o que a maioria das empresas fazem é eu construo o primeiro prédio depois eu vou lá ver se a empresa quer comprar se a pessoa quer comprar e vai dar merda você vai quebrar né 15 andares pra meter uma churrasqueira só porque você aprendeu isso depois de ter construído cagada cagada mas o erro tá na ponta o erro tá na possibilidade que você dá de confiar o Simon Sinek trouxe no livro dele os líderes comem por último né fazem sua refeição por último uma história muito foda do capitão dos seus lá que foi quem resgatou muita gente de terrorista e tudo mais e eles falam que a principal virtude da liderança dentro de situações extremamente conflituosas e tensas como esse é a confiança a confiança do seu líder que ele vai tomar um tiro por você que ele sabe fazer ali por você mas que ele confia que se der de alguma forma errado o plano que você ali na ponta no tático tomou uma decisão ele vai estar com você ele vai ser a blindagem que não vai vir alguém lá de cima e falar demite esse aí só porque ele fez a ponta fez errado e as empresas tomam essas decisões porque é mais cômodo vamos demitir lá a atendente que deixou cair o suco no paletó do nosso né do nosso investidor do nosso cliente aqui porque é o erro dela não é um erro de liderança de comportamento de liderança de treinamento e que chega lá na ponta e quando o erro acontece mesmo que tenha tudo isso vale ressaltar a importância de você ter na sua comunicação até mesmo com o seu cliente a transparência de que você é uma marca humana Guilherme e o que mais te motiva a trabalhar na Gama Academy? Eu tenho três respostas para isso aqui né primeiro que o antes o agora e o depois tá o antes eu não tinha filhos tá então a vida de uma pessoa muda completamente antes de você ter filhos é eu comecei a Gama novamente por uma grande indignação porque pra mim não faz sentido uma continha de 14 milhões de desempregados e 400 mil vagas no mercado de tecnologia nos próximos 3, 4 anos se existe um estádio gigante falando eu tô pagando pras pessoas sentarem aqui mas ninguém entra lá nesse estádio né o estádio tá vazio as vagas estão sobrando vagas pra candidatos isso é inadmissível tem gente passando fome no Brasil galera 5% da população brasileira ganha mais de 2.500 reais e olha o tanto de gente reclamando falando que a coca tá quente tem gente que nunca viu coca cola na vida porra então eu sou movido a motivação de transformar a palavra transformação é na gama é qualquer coisa que eu fizer na vida eu vou ser essa pessoa que transforma o dia que eu morrer o dia que meu caixão estiver descendo eu quero ser lembrado por ter sido essa pessoa que tentou ser um educador e ao mesmo tempo um empreendedor que teve uma empresa que sonhava lá na faculdade em ter uma empresa de dia e dar aula à noite e hoje eu tenho o grande prazer de somar essas duas coisas e não tem tempo e não tem férias e não tem fim de semana porque todo tempo eu estou fazendo o que eu amo o que eu gosto agora entrou o agora na minha vida depois de gama depois de crescer e estar numa vida insano que me ensinou a importância do work-life balance olha que palavrinha chique do inglês que é balancear o seu trabalho com a sua vida pessoal o Theo quando nasceu eu estava numa fase na empresa extremamente caótica crescendo e tudo mais e hoje a gente tem um acervo de vídeos do Theo que são da minha esposa mandando vídeos pra mim de momentos que ele estava comendo de momentos que ele estava falando graças a Deus eu vi ele falar eu vi ele andar e eu estava presente em várias coisinhas muito bonitinhas que uma criança um bebê acaba fazendo só que eu tenho um volume de vídeos gigantesco porque eu não estava lá presente porque eu estava trabalhando até 10, 11 horas já a minha filha a segunda ela é uma coronial é uma millennial dentro do coronavírus nasceu em 2020 então ela vem dentro dessa geração que daqui 20 anos vai ter que explicar o que rolou no ano que ela eu fico pensando na balada de quando 2020 caralho você nasceu no fazer no corona é isso aí então ela vai ser essa pessoa e eu estive o tempo todo recluso a empresa inteira no modelo remoto e eu olhei esses tempos atrás pro meu arquivo de vídeos da Lia e eu tenho pouquíssimos vídeos sabe por quê? porque eu estava lá ninguém precisou me mandar eu estava presente vendo minha filha crescer e ao mesmo tempo trabalhando me dedicando fazendo a empresa crescer da mesma forma então tem como equilibrar só que existe momentos e momentos e a maturidade diz tudo e sobre o que me faz acordar todos os dias cedo para pensar no futuro que a gente está olhando aqui para frente hoje a Anima tem mais de 330 mil alunos tem um monte de campos universitários no Brasil inteiro e foi sempre um dos meus grandes questionamentos o que é o papel do diploma ou o que esse papel representa na parede de alguém que acabou de se formar investindo 4, 5 anos e muita grana para conseguir estar ali e não necessariamente ter o emprego garantido e agora eu tenho a oportunidade de estar do lado de cá podendo ter abertura oportunidades e principalmente espaço para usar no que a gente está planejando em termos de demanda profissional em tecnologia mas também reinventar o modelo e a educação fazer ser parte da vida fazer ser legal e nunca mais ouvir um universitário falando que bosta eu tenho que ir para a faculdade que bosta eu tenho que estudar ou ufa terminei meus estudos tomo o diploma pai, mãe porque era para você isso aqui não era o que eu queria então estudar tem que fazer parte da nossa vida tem que ser legal para caramba e a gente vai fazer isso para o resto da vida então em vez de reinventar um curso de engenharia de 4, 5 anos é pensar por que não ter um curso de engenharia de 40 anos de 50 anos você nunca para de aprender você vai tirando as suas micro certificações e vai entrando na empresa vai crescendo agora o seu desafio é liderar agora o seu desafio é fazer projetos enfim cada hora um profissional precisa e eu acho que o papel dos educadores é estar perto dessas pessoas que precisam desse incentivo dessa inspiração mas ao mesmo tempo também são protagonistas protagonistas do seu próprio aprendizado Guilherme você falou que a gente em geral não conta e não valoriza muito os nossos fracassos a gente sempre tende a falar mais das nossas vitórias aqui no Insidercast é um pouco contrário porque justamente a gente gosta de trazer os fracassos para inspirar a nossa audiência nos inspirar e conhecer mais as pessoas que estão aqui com a gente sendo entrevistados que são os grandes protagonistas dos nossos episódios você falou um pouco já de alguns fracassos teus falou que você quebrou que você estava na casa da tua mãe já estava ali na ascensão e caiu e é agora José o que eu vou fazer o que faço eu de minha vida mas eu queria saber além de outros fracassos que você possa compartilhar com a gente o que você espera que você daqui pra frente qual que é a sua visão a curto médio longo prazo como a gente também comentou aqui de tudo que você está deixando de legado no mundo legal demais acho que assim desafio se a gente for listar na vida do empreendedor da empreendedora vai ser quase que um diário não é um resumo não dá pra fazer resenha mas se eu for pegar aqui alguns que mais me marcaram não está refletindo eu acho que todas as vezes que a gente erra e que o nosso erro impacta de maneira negativa a vida de outras pessoas isso marca mais pelo menos pra mim assim né que sempre foi muito altruísta sempre colocou as pessoas em primeiro lugar e por último eu me via eu me olhava e eu tentava enxergar o que era bom pra mim também então eu acho que o caminho a trilha de se construir um bom líder uma pessoa que de fato está ali ouvindo adquirindo cada vez mais empatia foram grandes dilemas e grandes desafios que eu tive e eu acho que uma das coisas que mais me ajudou foi ter pessoas muito boas próximas e que eu realmente era vulnerável me deixava ali exposto mas ao mesmo tempo conseguia aprender e reagir rápido e eu acho que isso é um dos maiores desafios que todo profissional vai ter independente se é um colaborador ou empreendedor agora perspectiva daqui pra frente são as melhores possíveis eu acho que a gente está vivendo um mundo cada vez mais dinâmico conectado com muitas injustiças sociais mas que estão de alguma forma sendo pautadas ouvidas e nunca a gente discutiu tanto nunca a gente falou tanto sobre inclusão sobre diversidade sobre a importância disso para as companhias agora o novo sustentabilidade o novo inovação agora se chama ISD para olhar realmente para o meio ambiente para olhar para o impacto social para olhar para como as empresas podem se movimentar então eu tenho muitas boas perspectivas até porque eu sempre enxerguei que a gama não é uma escola só para fora ela é uma escola para dentro e dentro da gama a gente tem uma cultura muito forte que eu aprendi pô fui treinida ambev eu saí de lá e eu falei cara que foda que agora eu entendi que esse negócio de nosso negócio é gente não é da boca para fora porque de fato quem tem as melhores pessoas quem consegue cativar remunerar recompensar desafiar boas pessoas são resultados dos seus bons essas pessoas são resultados do que é o reflexo para a companhia no final do dia então eu acredito muito que as empresas podem ser escolas e como toda potencial a gente tem um monte de empresa que estão começando o despertar agora nossa preciso fazer transformação digital senão daqui 10 anos eu vou estar talvez no limbo sim tem algumas que já despertaram mas de maneira ainda errada ou seja para inglês ver vamos fazer um racatão olha como a gente é inovadora fiz um racatão e bonitinho sai na revista o senhor leva os parabéns ótimo e tem algumas que estão dentro do processo de transformação digital de fato e outras que já são nascidas digitais então e essas nascidas digitais tem que aprender coisas que as que estão transformando já resolveram há muito tempo organização gestão processos como que você faz um caos acontecer com 3 mil funcionários às vezes as empresas vão penar muito para aprender isso e uma grande empresa que já tem lá os seus 5 mil já aprendeu a fazer mas do outro lado a agilidade custa então acho que essa troca vai facilitar muito com que as empresas entendam de uma vez por todas que todos os problemas são coletivos são em ecossistema não existe mais ecossistema quem vai ganhar a grande luta daqui para frente corporativa vai ser aquelas empresas que dominarem comunidades dominarem clãs dominarem vozes dominarem conexões e empoderar as pontas ali porque de alguma forma tem que ser uma troca então não adianta no meu contexto aqui eu só ouvi reclamação de que não tem profissional bom para contratar não tem gente de tecnologias universitários não formam tá bom amigo amiga o que você está fazendo para ajudar vamos descer do play e vamos ir para execução também então hoje eu tenho orgulho gigantesco de ter Magalu Itaú TVTex ter um monte mais de 600 empresas que hoje estão apostando na formação de profissionais dando bolsa de estudos para que a gente forme mais profissionais e que essas empresas no final contratem as melhores performance mas mesmo aquele que não for contratado imagina essa pessoa saindo com uma mochilinha chamado conhecimento e conseguir transformar a vida dele então o que eu luto é que 30 mil alunos que a gente já formou até hoje sejam exemplos assim como a do André um motoboy que tinha dois filhos morava no Capão Redondo passou no processo seletivo da Gama na terceira tentativa foi empregado no final do programa saindo de um salário de 1.200 reais para ganhar 4.500 reais hoje trabalha em uma das maiores companhias listadas do Brasil no ramo de beleza e é uma pessoa desenvolvedora que acredite ou não investe os seus fins de semana para voltar lá para a sua comunidade e dar aula de programação para jovens de 13, 14, 15 anos que estavam assim sendo puxados para o tráfego de drogas ou qualquer que seja a perspectiva que a gente sabe que essas pessoas acabam sendo levadas então é para viver essas histórias é para contar essas histórias que eu estou aqui eu não quero ser o próximo Steve Jobs Marie Curie ou Luther King eu quero formar as pessoas que serão esses transformadores sociais e de vida né poxa a gente está aqui ao final desse Insidercast passou voando foi uma assim um bate-papo delicioso cheio de descobertas aprendizados foi uma troca muito legal hoje com você aqui Guilherme a gente teve a honra de receber você mas queria que você deixasse o recado final e também suas redes de contato e a gente espera você aqui em outras oportunidades para bater um papo porque tema não vai faltar para falar com você maravilha eu que agradeço primeiramente a Fala Criativa nossa assessoria de imprensa que teve oportunidade de fazer a conexão com vocês Renata sabe que é só chamar que eu venho viu eu sou amante de podcast assim desde quando a podosfera não era tudo isso que a gente está vendo hoje então parabéns novamente pelo trabalho de vocês saibam que em algum lugar do mundo tem alguém ouvindo vocês nesse momento esperançoso realinhando as suas energias e se inspirando para fazer cada vez melhor e impactar então muito obrigado Clayton Bá e Fábio por vocês resilientemente estarem insistindo num projeto como esse que é necessário tá do meu lado aqui convido todo mundo a conhecer as redes sociais da Gama Academy arroba Gama Academy o Gama.academy acabamos de lançar uma universidade também então estamos bem empolgados com o curso de pós-graduação e MBA que a gente está lançando só estamos no comecinho e para quem quiser me seguir insights e posts e provocações da sua carreira e de provocações de liderança todos os dias lá no meu Instagram arroba Gui Junqueira será um prazer receber você lá no inbox falando assim eu acabei de te ouvir no Insidercast e vai ser muito bom contar com vocês leiam meu livro aí Soft Skills novas habilidades para novos tempos tempos contemporâneos e é isso acho que terminou o momento de abar aqui obrigado mesmo por vocês e pelo tempo Guilherme a gente que agradece que prazer ouvir você falar eu acho que aquele resumo que a gente fez ali que você trouxe aliás para a gente do cara que queria se formar ter uma profissão de dia ser professora à noite olha brilhantemente você conseguiu juntar essas duas pontas e hoje ser quem você sempre quis ser você tem esse tom muito professoral muito didático mas muito animado que prende a atenção da gente é gostoso ouvir você falar ver a motivação que você tem de transformar a vida de tantas outras pessoas você deu insights e exemplos tão legais que olha minha recomendação aqui para os insiders é que voltem ouçam novamente esse episódio e repliquem quantas vezes vocês quiserem porque as analogias que o Guilherme foi fazendo ao longo aqui do episódio são válidas para a gente ouvir não só uma vez mas várias vezes e como ele falou ali não a gente parar o conhecimento naquele período de faculdade ali naquele período de estudo para que esse aprendizado seja contínuo cara só agradecer agradecer mais uma vez a Renata que está aqui com a gente também acompanhando indicou a pauta do Guilherme aqui para a gente e agradecer aos nossos meninos Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira a gente se encontra no próximo Insidercast Cleiton Lúcio sem voz tem um tostão de sua voz aqui para o final deste episódio poxa hoje eu fiquei até triste por não ter voz porque seria mais fácil bater um papo com o Guilherme cara muito obrigado Renata por ter indicado o Guilherme para a gente Guilherme muito obrigado por ter compartilhado seu tempo com a gente foi muito legal e assim eu acho que nada é por acaso para mim esse episódio foi muito especial porque a sua fala veio muito das coisas que eu vivenciei nos últimos dias vou ter que roubar uma das suas frases que é o seguinte sucesso vem da noite para o dia em 10 anos e é exatamente isso foque tenha paciência seja resiliente isso é a essência da atitude e atitude é tudo que temos é tudo que precisamos para vencer seja no que você quiser seja na empreitada que você encara tenha atitude porque não importa passado não importa dinheiro não importa o que pensam de você o que dizem de você não importa a sua aparência não importa nem se você tem dom ou talento se você não tiver a atitude a atitude de persistir você nunca vai chegar a lugar nenhum você pode nascer em berço esplêndido você pode ter o dom e o talento mas se você não tem a atitude de persistir de ser resiliente você não chega a lugar nenhum e não importa se você nasceu num berço menos favorecido se ao seu redor o ambiente a sua volta não te proporcionou melhores experiências na sua vida se você tem a atitude de persistir você vai chegar lá sim talvez demore um pouco mais de tempo do que as pessoas que tem um pouco mais de facilidade na sua vida mas você vai chegar lá então tenha atitude e persista no seu objetivo sempre obrigado pessoal obrigado insiders e Fábio é com você obrigado Cleiton a voz ficou ótima você falou muito bem obrigado Cleiton Guilherme muito obrigado Renata fala criativa Bah muito obrigado também por esse episódio ficou uma grande lição aqui pra gente a gente não pode atrasar os nossos sonhos os nossos projetos por medo de fracassar e o pensamento crítico hoje pensando hoje no mundo tecnológico de muitas mudanças da transformação se torna cada vez mais latente pra gente cada vez mais interpretar as informações e saber tomar decisões porque as decisões repetitivas são feitas pela máquina a gente já não está mais apesar de carregar hábitos ainda da revolução industrial até costumes de trabalho da revolução industrial a gente já não vive mais nessa fase a gente vive na área da informação então a gente tem as informações e a gente tem que ter o julgamento o pensamento crítico esse foi o insight que ficou aqui desse episódio e ficou também uma lição que quem não tem pensamento crítico acaba por viver a margem da vida eu ouvi essa frase eu não lembro o autor mas é uma frase que cabe muito bem pra finalizar o episódio de hoje super especial do Insidercast passamos passamos de 200 episódios graças a você Insider que está com a gente nessa jornada a gente também é resiliente aqui toma nossas pancadas mas a gente não desiste a gente adora a gente ama o que a gente faz como convidados de hoje como o Guilherme esteve aqui com a gente e nossos outros convidados que você pode acompanhar na nossa playlist se você ainda não segue o Insidercast segue a gente lá no Instagram a gente está no arroba Insidercast no YouTube também no arroba Insidercast e também a gente quer melhorar o Insidercast por que você não envia crítica pra gente? entra no contato arroba insidercom.com manda também lá sua sugestão de convidado a gente vai adorar receber novos integrantes aqui dessa nave mãe chamada Insidercast eu vou ficando por aqui nesse episódio e a gente se vê num próximo Insidercast porque eu fui